Esse Pentecostes será o maior Pentecostes que nós já vivemos aqui na Arquidiocese de Brasília e também em todo o mundo. Com certeza acontecerá o maior Pentecostes de Brasília. Dos 16 anos, esse vai ser o maior. Senti o Espírito Santo pegando fogo dentro do meu corpo, foi maravilhoso. Foi uma noite maravilhosa, uma noite que serviu para renovar mais, me animar mais com a semana de Pentecostes. Eu acho que para nós que vamos trabalhar em Pentecostes foi uma noite de bênção, de graça, porque a gente agora está mais fortalecido para essa batalha que Jesus espera de nós com confiança, com fidelidade e com amor. O Ministério de Música, o Ministério de Apoio, todos os ministérios que vão estar trabalhando, com certeza nessa noite receberam uma porção dobrada do Espírito Santo de Deus e com certeza nós vamos trabalhar em prol dessa evangelização com muita alegria. Música 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 Legenda Adriana Zanotto